Ouvir dizer que você quer falar comigo quando me encontrar Mas que não sabe como eu vou, nem tem ideia de onde eu possa estar Mas se você quiser me ver, não perca tempo andando por aí Pois desde que brigamos, que eu estou em minha casa, não mudei daqui Desde que brigamos, que eu estou em minha casa, não mudei daqui Nós podemos conversar, falar de tudo o que aconteceu Da vida nova que arranjou, conversaremos só você e eu Porém não diga por favor, pra mais ninguém que eu desapareci Pois desde que brigamos, que eu estou em minha casa, não mudei daqui Eu sempre estarei aqui, esperando por você, meu bem Eu sempre estarei aqui, esperando por você Não tenha medo de voltar, eu compreendo a vida, é mesmo assim Eu só queria era lhe ver, a sua ausência é bem pior pra mim E a qualquer hora que chegar, tenha certeza eu estarei aqui Pois desde que brigamos, que eu estou em minha casa, não mudei daqui Desde que brigamos, que eu estou em minha casa, não mudei daqui Eu sempre estarei aqui, esperando por você, meu bem Eu sempre estarei aqui, esperando por você Não tenha medo de voltar, eu compreendo a vida, é mesmo assim Mas eu queria era lhe ver, a sua ausência é bem pior pra mim E a qualquer hora que chegar, tenha certeza eu estarei aqui Pois desde que brigamos, que eu estou em minha casa, não mudei daqui Desde que brigamos, que eu estou em minha casa, não mudei daqui Eu sempre estarei aqui, esperando por você Meu bem, eu sempre estarei aqui, esperando por você Eu sempre estarei aqui, esperando por você